Ó, aí, olha, ela tá comendo a raçãozinha dela, já é quase 6 horas da tarde, e uma coisa que ela tá com costume muito ruim mesmo, tá muito mal acostumada, ela só come a ração se eu chegar e ficar sentada perto dela, entendeu? Eu não sei se vocês que tem Yorkshire, se isso é normal, ou qualquer outro cachorro, porque querendo ou não, eu fico preocupada, porque teve um dia que eu passei o dia na correria, que eu não parei, e ela acabou ficando o dia inteiro sem comer, e era 10 horas da noite quando eu vim pro meu quarto, assim, que daí ela ficava esperando, ela latia, ela chamava, e eu não tava, tipo, eu tava ocupada, tava muito ocupada, eu tava trabalhando, tava cuidando do serviço, eu não parei, eu tava, eu tinha que sair, entendeu? E agora, a coisa assim que ela tá fazendo, ela só come se eu vim aqui, agora há pouco ela tava na frente do pote, latindo, me chamando, aí eu peguei, vim aqui, peguei a raçãozinha dela, pra ela poder comer, aí ela verifica se realmente eu vou sentar, se eu vou ficar com ela, daí ela pega, para, e vai comer, mas se não, ela não come, ela vai lá na cozinha, vai na sala, vai assim, em qualquer lugar onde eu tiver, e vem de novo, mas ela não come se eu não tiver com ela, tá, me comenta aí se é normal, tá, ou se tem algum, alguém, alguma, alguém que entenda aí como é que eu faço pra tirar esse costume dela, porque eu já acabei deixando ela o dia inteiro, nessa minha correria, e ela não para pra comer, então, tipo, eu fico preocupada se eu tiver que viajar, se acontece alguma coisa, né, e ela não, e ela agora parou de comer, e ela não, não comer sozinha, entendeu? Porque daí vai ficar com fome, não é normal, né, Ioli? Não é normal, né? Então, se alguém tiver no comentário alguma coisa pra falar, quiser falar algo aí sobre, sobre isso, entendeu? Se tiver algum jeito de me ajudar, pode deixar nos comentários, beleza, gente? Vamos aqui conversando com a Ioli, por enquanto, né, Ioli?